Você é fã da Maria Clara e do JP? Então, prepare-se porque o vídeo de hoje, nós da Turma da Pacaraca, vamos fazer 60 minutos com vídeos, imitando a Maria Clara e o JP. Serão vídeos muito legais, muito engraçados, que você, meu amiguinho, minha amiguinha, vai se divertir pacaraca e vai dar muitas gargalhadas. Então, se prepara e vamos ao vídeo! Mas antes, se você está assistindo o nosso canal pela primeira vez, fala com a mamãe, com o papai, para ajudar você a se inscrever no nosso canal. Porque quando você está inscrito no canal da Turma da Pacaraca, você não perde nenhum vídeo. Um beijão, garotada, e vamos ao primeiro vídeo! A história da boneca que pegou piolhos Mamãe, cheguei! Oi, mamãe! Oi, crianças! Como foi na escola? Estava muito quente e eu acabei suando tanto que minha cabeça não para de coçar! Eu tive aula de matemática, mas na minha sala tem ar-condicionado, mamãe! Ai, minha cabeça está coçando tanto! Deixa eu coçar mais um pouquinho! Pronto! Boneca Maria Clara, acho melhor você lavar o seu cabelo para ele ficar bem limpio e cheiroso! Assim, ó, como o meu! Sim, mamãe Maria Clara! É melhor eu lavar mesmo o meu cabelo! E já não estou mais aguentando mais! Minha cabeça está coçando muito! Deixa eu dar uma olhada na sua cabeça, minha filha! Senta aqui, minha filhinha! Deixa eu olhar o seu cabelo! Deixa eu olhar aqui! Nossa, boneca Maria Clara! O que foi, mamãe? Você está com a cabecinha cheia de piolho! Piolho, mamãe? Parece uma festa de piolho! Olha só, filha! Quanto piolho! É por isso que estava coçando tanto! Mas eu vou resolver isso agora! Vou rapidinho! Mãe, eu não acredito! Piolho na minha cabecinha linda que mamãe tanto cuida! Boneca Maria Clara, por isso que a sua cabeça está coçando tanto, né? Boneca JP, a sua cabeça está coçando? Não! Não, não, mãe da cara! Ai, ai, ai! E agora? Pronto, filhinha! Voltei! E trouxe o que você precisa! Um shampoo maravilhoso da Toma da Pacaraca e um pente! Vamos resolver isso agora! Vem, vamos! Opa! E você também, JP! Primeiro, vamos desembaraçar o seu cabelo, filhinho! Pronto! Pronto! Agora, filhinha, vamos usar o shampoo da Toma da Pacaraca! Ele é uma delícia! O seu cabelo vai ficar limpinho e cheiroso! Sente só o cheiro! É cheiroso, mamãe! Tem cheiro de tutti-frutti! Nossa, mamãe, esse shampoo tem um cheiro muito gostoso! É isso mesmo, filhinha! Esse shampoo vai ajudar o seu cabelo a ficar limpinho! E agora, vamos passar o pente! E aí, mamãe, saíram todos os piolhos? Deixa eu ver, filhinha! Sim! Você não tem mais nenhum piolho! Que bom que a boneca Maria Clara já não tem mais piolho, não é, mamãe? Mas... Mamãe, você agora pode resolver o meu problema? E qual é o seu problema, JP? Eu tô com fome, mãe! Preciso comer algo! Eu também tô com fome, JP! Mamãe, você pode fazer uma comidinha pra gente? Tá bom, filhinha! Fica aqui com seu irmão, que eu vou fazer uma comida deliciosa pra vocês! Fica aqui com seu irmão, que eu vou fazer uma comida deliciosa pra vocês! Pronto! Pronto! Terminei! Hum! Hum! Que cheirinho bom! É verdade! A comidinha que a mamãe faz é uma delícia! Pronto! Já está prontinho! A comida de vocês! Pronto! 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 Opa! Não, 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 não! Oh, JP, me dá um pouquinho desse chocolate, por favor! Morinha Clora, eu posso até te dar um chocolate, mas você vai ter que arrumar o primeiro dos seus brinquedos! Ok, JP, pode deixar, eu vou arrumar agora! Pronto, JP! Eu já arrumei tudinho! E agora você pode me dar chocolate? Claro, Maria! No capricho! Pronto, Maria! Aqui um pouco pra você! Só isso, JP! Eu pensei que você ia me dar mais! Tipo, um copinho! Mas tudo bem, esse pouquinho ajuda! Porra! Hum, nyum, nyum, nyum Você de novo, Maria? Oi, irmãozinho do meu coração! Você pode me dar só umzinho? Maria, eu posso até te dar um! Mas você já ajudou a limpar o salão? Tá bom, eu vou lá arrumar! Pronto, acabei! Muito bem, Maria Clara! Pode pegar à vontade! Eu vou lá arrumar! 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 Hummm, yumm, yumm, yumm Maria Clara, você de novo Oh, JP, oh irmãozinho, me dá só umzinho, vai, por favor Tá bom, Maria Clara, tá bom Mas primeiro você vai ter que arrumar a cozinha Arrumar a cozinha? Tá bom, JP, tá bom Arrumar a cozinha Pronto, João, eu já limpei tudo Muito bem, Maria Clara Olha o que eu preparei pra você O melhor lanche de todos Hummm Ai, que bom, JP, porque eu estou com tanta fome Maria Olha o que eu tenho pra você E você pode escolher o que você quiser Não, 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 JP, eu mudei de ideia Prefiro frutas Aliás, frutas é bem mais saudável e gostadas É verdade, Maria, você tem razão Fruta é saudável E isso aqui, ó, isso aqui, ó, não é legal A história da boneca que caiu na piscina Oi, Baru Oi, Pepita Olha só os bonequinhos que eu ganhei A Pepitinha que é inspirada em mim Ai, que lindinha Olha só, minha Maria Clara Cara, você nem tem Hummm E eu vou assolar garoto de brincar de boneca, Pepi O meu negócio é carrinho E futebol também Ai, Baru Você está com inveja Olha só, meu JP e a minha Maria Clara Inveja o quê? Ah, ah Baru Vou dar seu nome, a Maria Clara Na piscina Calma, Pepita Ela sabe nadar Mãe E a Maria Clara Mas ela sabe nadar, Pepita Ela lá sabe nadar, Baru Ela é uma boneca Ah, não O JP vai ajudar a Maria Clara, Pepita Mano, joga ele lá Que ele sabe nadar Que o quê, Baru O Baru O JP também é um boneco Eu quero a minha boneca, Maria Clara Calma, Pepita Calma, calma, calma Tá bom, tá bom Peraí Só um pouquinho aqui Pepita Eu esqueci que a piscina é muito afunda Eu não sei nadar também E agora E agora Oh, Pepita, Pepita, Pepita Já sei Espera aí, espera aí Espera aí Maria Clarazinha Aguarda só um momentinho Pronto, Pepita Problema resolvido Eu vou pescar a Maria Clara É, fica vendo Olha só Ih, Pepita É um sapato O meu sapato É, mas não é isso que a gente quer não, né Pepita Deixa eu contar aqui Olha Olha O meu boneco do Batman Não dá pra substituir a Maria Clara? Não, né? Vou colocar aqui Olha só Por isso que tava pesada É a mala da vovó Ela vai ficar tão feliz Vai poder viajar pro interior agora Mas não é o que a gente quer não Calma, Pepita Eu vou conseguir Vou colocar aqui Vai conseguir, Pepita Calma, meu filho Olha Olha A televisão da mamãe Agora ela vai ficar tão feliz Vai poder assistir a novela mexicana Olha Olha O sofá Agora eu entendo Por que que a minha vovó Tava assistindo a novela dela No chão Vai ficar legal De cair a deitadura O que será que tem mais ainda? Olha a cara Eu não tô indo Ué Um coqueiro Isso lembra Sabe o quê? Eu quero me trepar no pé de cogum Só você Eu quero trepar Vai procurar Vai procurar, Maria Clara É verdade Maria Clara Tô indo, Pepita Olá, Pepita A bicicleta rosa Da Rosinha Nossa bonequinha Tá Tô indo Ah, Pepita Eu tô quase desistindo Ah não Barroa Minha Maria Clara Por favor Pega ela Por favor Eu vou tentar mais uma vez Eu tô tentando Mas eu não sei se eu vou conseguir Porque é muito difícil Tem um monte Barroa Você conseguiu A Maria Clara Ah, Pepita Eu consegui Aqui a senhora Maria Clara Mas eu consegui Perca ela Barroa Muito obrigada Barroa De nada Tchau Tchau Marroa Espalha por aí Que eu sou a melhor pescada Da região Consegui Um novo chacupê Que bom Muito feliz Com um novo emprego E a mamãzinha Que fez um delicioso almoço Pra comemorar Um novo amigo Regras de Conduta na Piscina Bebita, vou tomar banho de piscina Eu adoro piscina Ei, Maria Clara Você vai tomar banho assim de roupa comum? Ei, é verdade, Bebita Vou trocar de roupa Ei, Maria Clara Você vai pra piscina sem uma toalha? Ei, a toalha é verdade Vou buscar Maria Clara Por acaso você passou o propietor solar? Não, por quê? Maria Clara Antes de se expor ao sol Você precisa passar o propietor solar Vem cá, deixa eu te ajudar Tá bom Pronto Agora pode ir Que bom Oba Você esqueceu a sua boia Ah não Tudo isso pra tomar banho de piscina? É sim, Maria Clara Você precisa da boia Para não se afogar Ah, tá bom Nossa, como a piscina está suja Me puxa Me puxa Pepita Pepita A Maria Clara está me chamando O que houve, Maria Clara? Olha só como está a nossa piscina, Pepita Xiii Xiii Deixa comigo, Maria Clara E agora Maria Clara, está ok? Sim Sim Obrigada Agora eu vou entrar na piscina Nossa, está muito fria Pepita O que houve, Maria Clara? A água está gelada, Pepita Ah, eu resolvo isso, Maria Clara Ai, ainda está muito fria Não, mais um pouco Ah, agora sim Obrigada, Pepita Por nada, Maria Clara Agora eu vou entrar na piscina Socorro, socorro, Pepita Pepita, corre aqui Socorro O que foi, Maria Clara? Tem uma cobra na piscina Olha lá Eu não estou vendo Onde? Cadê? Ali, ó Ali Cadê? Cadê, Pepinho? Cadê, mãe? Onde é que está? Maria Clara, cadê? Cadê, Pepinho? Opa, opa, opa Maria 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 Clara, isso aqui não é uma cobra É uma corda Ah, tá bom Então vem Vem, Maria Clara Entra na piscina Ah, sabe de uma coisa? Eu desisto Não quero mais tomar banho de piscina A história da Chapeuzinho Vermelho Era uma vez Num lugar lindo Uma mamãe chamada Pepita Estava preparando uma cesta Com muitas guloseimas Tinha bombons Chocolates Bolo E doces Enquanto isso A boneca Pepitinha Estava assistindo os vídeos Da turminha da pacaraca Ela ama o canal Da turma da pacaraca E foi aí Que a sua mamãe Apareceu e disse Pronto, Pepitinha Do Chapeuzinho Vermelho Aqui está a cesta de bolos, doces e guloseimas Pra você levar pra sua vovó, tá bom? Claro, mamãe Pronto, filhinha Tá aqui Deixa eu ajeitar o seu chapéuzinho Pronto Agora pode ir Pela estrada fora Eu vou tão sozinha Levar esses doces Para a vovózinha Ela mora longe O caminho é deserto E o meu amor A Pepitinha dos Chapeuzinho Vermelho Já estava na metade do caminho Quando um lobo Que estava passando por ali Sentiu o cheiro das guloseimas Que estavam na cestinha Da chapeuzinho Uau Eu sou um lobo mau Hum Que cheirinho bom Hum Adoro esse cheirinho De guloseimas Hum Olha lá É a Pepitinha Do Chapeuzinho Vermelho E ela está Ela está indo na casa da vovó Ela vai levar aquela cesta Cheinha de guloseimas Cheinha de gostosuras Hum Eu preciso pegar essas guloseimas O que eu vou fazer? Ah Eu já sei Eu tive uma ideia A Pepitinha do Chapeuzinho Vermelho Estava caminhando alegremente Quando ela viu uma placa No meio da estrada Hã? Hã? Ué Uma placa? Aqui diz que eu devo desviar o caminho Por que será, hein? Bom Eu tenho que obedecer as placas de trânsito, né? Vou desviar o caminho Olha só, meus amiguinhos O lobo mau JP Conseguiu fazer com que a Chapeuzinho Fosse por um caminho mais distante Só pra ele chegar na casa da vovó primeiro Esse lobo parece bem esperto mesmo Vovó Quer dizer Vovó Vovózinha Quem é? Sou eu, a Chapeuzinho Vermelho Eu posso entrar, vovó? Ah, claro, minha netinha Oi, vovó Vovó Eu trouxe um presentinho maravilhoso, vovó Pra senhora E a senhora vai amar Olha só É uma passagem de avião, vovó Pra senhora ir, ó Pra Fernando de Noronha Sério? Ai, meu sonho é viajar de avião Mas, vovó A senhora precisa viajar logo, vovó A senhora tem que ir agora É porque, sabe, se a senhora não for A senhora vai perder o avião Toma Toma a passagem Toma, vovó Agora, minha filha Mas eu nem arrumei as malas Ah, não precisa, vovózinha Vai, vai assim mesmo Pode ir Tá bom, tá bom Pronto Agora eu vou pegar uma roupinha da vovó E depois eu vou esperar A chapéuzinho vermelho Quer dizer A pepidinha do chapéuzinho vermelho É Vovózinha Sou eu a pepidinha do chapéuzinho vermelho Oi Pode entrar, minha netinha Oi, vovó Olá, minha netinha querida Nossa, vovó Que bafo A senhora precisa escovar os dentes Ah, sabe o que que é? É porque eu acabei de acordar, minha netinha Tá Mas, vovó Por que seus olhos estão tão grandes? Ai, ai Lá vem essa história de novo É bom É bom Os olhos, minha netinha São para lhe ver melhor E esse nariz? Tá tão grande Por que, vovó? Esse nariz? O chapéuzinho É para lhe cheirar melhor E essa boca, vovó? Por que tá tão grande? É pra comer tudo Tudo que tem dentro dessa Dessa cestinha, minha netinha Vamos logo, vamos logo Eu quero comer essas guloseimas Todas, minha filhinha Peraí, vovó Olhos grandes Nariz grande Boca grande Ah, ah E suas orelhas também estão grandes Você não é a vovó Você é o lobo Não corre, não corre não A chapéuzinho saiu correndo E o lobo foi logo atrás E o lobo foi logo atrás A chapéuzinho corria Corria Mas o lobo era bem mais rápido E quando ele estava quase chegando Perto da cesta de guloseimas A chapéuzinho A vovó apareceu Ei O que está acontecendo aqui na minha casa? Vovó? Ah, ah É vovó? Oh, vovó, vovó Vovó, vovó Vovó Você perdeu o vão? Seu lobo malvado Você me enganou As passagens não eram de avião E sim de ônibus Oh, oh, vovó Me desculpa, vovó Desculpa nada Você deveria ter vergonha E o que você está fazendo Segurando a cesta de guloseimas Que a chapéuzinho trouxe pra mim, hein? Ah, vozinha Sabe como é que é, né? Eu estava com fome, vovó Eu estava com muita fome E eu precisava comer alguma coisa, vovó Olha só, vovó Eu estou sem trabalhar O emprego está difícil, vovó Ah, você quer um emprego? Oh, e por que você não falou logo, seu lobinho? Oh, eu vou arrumar um trabalho pra vocês Eu estou precisando de alguém pra cuidar do meu jardim E a partir de hoje Você será o meu jardineiro, meu filho Oh, sério, vovózinha linda? Ai, vovó Muito obrigado O Lobo JP ficou muito feliz com o novo emprego E a vovózinha fez um delicioso almoço Pra comemorar o novo amigo E depois que terminarmos o almoço Vamos comer de sobremesa Tudo o que tem dentro da cesta Olá! O Lobo se tornou um dos melhores jardineiros da região E nas folgas do Lobo Mau JP Ele brincava muito com a Chapeuzinho Vermelho Pepitinha Junto com a vovó Maria Clara E eles viveram felizes para sempre Fim! Ai, que linda, fofinha E aí, qual vai ser o filme que você vai querer assistir hoje? Eu quero ver o filme da Princesa Rapunzel Ah, claro, filhinha linda Vou colocar pra você ver Ah, Pepitinha, tem alguém na porta Eu volto já, tá? Oi, Pepeu Oi, Pepita Pepel, é que eu tô brincando lá com a Pepitinha Sério? Pois adivinha o que eu trouxe pra você O que? Uma boneca Tá bom, que é claro Isso, eu comprei pra dar de presente pra você Ah, então eu vou levar ela pra brincar um pouquinho com a Pepitinha Tá bom Obrigada, Pepel Tchau, tchau, Pepita Tchau, Maria Clara brincar com a Pepitinha Oi, Pepitinha Olha só quem veio brincar com a gente A Maria Clara Bom, deixa eu colocar aqui ela sentadinha aí no seu ladinho, tá? Basta mais um pouquinho, Pepitinha Ah, mais um pouquinho Mais um pouquinho Tá bom Pronto Maria Clara, estamos assistindo um filme Esse aí, ó Da Rapunzel Você gosta desse filme? Hum, não Não tô gostando não, Pepita A Pepitinha ama esse filme Né, filhinha? É sim, mamãe Ah, mas eu não gosto Você poderia trocar, por favor? Sim, Maria Clara Eu troco Ah, não, mamãe Eu já estava assistindo Mas Pepitinha A Maria Clara é a nossa convidada Ela pode escolher o filme Né, Maria Clarazinha Fofinha, cheirosa Cheirosa Bom, vamos escolher o filme Hum, não gostei Qual você quer, Maria Clara? Ó, eu vou passando aqui E você vai dizendo qual filme Que você quer ver, tá? Ah, não, mamãe Eu estava aqui primeiro Ah, depois você vê seu filme, Pepitinha Pronto Eu quero ver esse filme aí, Pepita Ah, pronto Pode assistir, Maria Clara Fique à vontade Tá bom Então pode ver o seu filme favorito Pepitinha Você vai pra onde? Ah, Pepitinha Tá chateada? Ah, ah Que chato Mamãe agora só quer dar atenção A Maria Clara Só porque ela é visita Nem ligo Eu vou é brincar com os meus brinquedos Deixa ela lá assistir no TV Pepita Eu cansei de assistir filme Eu não quero mais assistir, não Ah, você cansou, foi? O que você vai querer fazer agora, Maria Clara? Eu quero brincar com a Pepitinha Tudo bem Então vamos lá Vem Oi, Pepitinha Olha só quem veio Oi, Pepitinha Eu quero brincar com você E eu quero todos esses brinquedos aí Viu? Ah não, Maria Clara Eu estava assistindo TV E vocês me tiraram de lá Agora eu estou aqui brincando E vocês também querem brincar com os meus brinquedos? Pepitinha Deixa a Maria Clara brincar também Olha só, ela é sua amiga Mas eu estava aqui tranquila Eu quero brincar, viu, Pepita? Ai, para com isso, Pepitinha Toma, Maria Clara Pode brincar com todos os brinquedos Obrigada, Pepita Tá bom Tome esse brinquedo Hum, não Eu quero todos os brinquedos Todos? Tudo bem, Maria Clara Você pode brincar com todos os brinquedos Toma Pega aqui mais brinquedos Desce aqui Vem brincar com todos os brinquedos Fica aí Mais brinquedos para você Fique à vontade Coisa chata Pois tá aí Pode brincar com tudo Hum Ó, se você quiser levar algum brinquedo para sua casa Pode, tá certo? O quê? Levar meus brinquedos? Essa não E aí, Maria Clara Tá gostando de brincar com os brinquedos da Pepitinha? Estou adorando Acho melhor eu fazer um lanchinho Vou comer o meu lanche preferido Maçã Hum Eu adoro maçã Posso levar esse brinquedinho aqui? Esse aqui? Claro, Maria Clara Pode levar sim Hum Sabe de uma coisa, Pepita? Eu cansei de brincar Não quero mais brincar, não Minha barriguinha tá doendo Tô com fome Podemos comer? Claro Vamos lá na cozinha Pronto, Maria Clara O que você vai querer comer? Eu quero uma maçã Ah, não, mamãe Eu estava assistindo TV Vocês me tiraram de lá Depois eu fui brincar com os meus brinquedos E vocês me tiraram de lá E agora você quer o meu lanchinho, Maria Clara? Ah, Pepitinha Mas a Maria Clara é a sua amiga E ela é a nossa visita hoje Mamãe, tem tanto lanche na geladeira Dá outro pra ela Não Eu quero maçã Mas filhinha, essa daí é a última maçã Deixa ela comer, deixa Ela é nossa visita Mas mãe Mas mãe, nada Eu vou dar essa maçã pra Maria Clara, tá? Ela é nossa visita Toma, Maria Clarazinha lindinha Pode comer, tá? Tudinho Hum, não gostei Não me preocupa não, Maria Clarazinha A Pepitinha não se incomoda não, né Pepitinha? Puxa, que chato Sabe de uma coisa? Eu vou é descansar na minha caminha Que eu amo tanto Ah, não quero mais não Já estou cheinha Mas Maria Clara, você não comeu nada É, já estou satisfeito Eu agora quero descansar só um pouquinho Então vamos lá no quarto da Pepitinha Tem uma caminha Tenho certeza que ela não vai se incomodar Vamos Uma cama? Hum, eu amo dormir de cama Ah, você quer dormir na caminha dela? Ah, tudo bem Né Pepitinha? Ah, não mamãe Eu estava vendo TV E a Maria Clara atrapalhou Depois eu estava brincando E a Maria Clara atrapalhou Fui fazer o meu lanchinho E a Maria Clara atrapalhou E agora também quer dormir na minha caminha, mamãe? A Maria Clara é a nossa visita, Pepitinha E ela está cansadinha Ela quer dormir na sua cama Pois eu não vou sair daqui Vã Oh, deixa Pepitinha Eu quero dormir de cama só um pouquinho Pois quer saber de uma coisa? Pode dormir Cansei de você, Maria Clara Ah, Maria Clara Não liga não Pode deitar Pode descansar Vai lá Minha mãe só quer saber da Maria Clara agora Nem dá mais atenção pra mim Ué, parece que tem alguém chorando, né? Eu acho que é a Pepitinha O que será que aconteceu? Ah, ela deve ter se machucado Vamos lá? Ah, não O que houve, Pepitinha? É Por que você está chorando, filhinha? Você só quer saber da Maria Clara Nem liga mais pra mim Mas também, filhinha A Maria Clara é visita A senhora só fala isso Não é porque ela é visita Que você tem que dar atenção só pra ela Tem que fazer tudo o que ela quiser É Você tem razão, minha bonequinha linda Ah, desculpa, amiga Pepitinha Vamos fazer o seguinte A partir de agora, iremos dividir tudo A gente assiste seu filme preferido primeiro E depois o meu Na hora do lanche Se tiver só uma salada de frutas Dividiremos pra nós duas E quando formos brincar Brincaremos dividindo todos os brinquedos O que acha, amiga Pepitinha? Assim é bem melhor Eu amo você, minha bonequinha Pepitinha Mas também amo a sua amiga Maria Clara E eu também, amiga A partir de hoje Vocês serão ainda mais amigos E nunca vão ficar triste, tá? Sempre respeitando o espaço da outra Tá certo? Combinado? Sim! Irmão, o que é que você tá fazendo? Tô comendo batata chips, irmãzinha Irmão, batata chips não faz bem a saúde Ah, irmão, não deixa eu comer, pai Ai, irmão Ai, irmão, não deixa eu comer Irmão, ele tá comendo de novo Irmão, você tá comendo demais Olha só, olha como está sua barriga Irmão, é gigante Irmão, vai pra lá Me deixa em paz Deixa eu comer em paz Meu sanduíche Não, não, não Você não vai comer esse sanduíche, pai? Não, não é só meu Ah, eu tentei, né? Mas ele quer comer Esse sanduíche gordurão Irmão, não é só meu Irmão, não é só meu Eu não acredito, olha só, você tá ficando uma bolinha. Eu posso comer. Eu posso comer em paz, irmão. Ai, meu Deus. Me dá aqui a cimô pra cá. Me dá a cimô pra cá, você não vai mais comer. Você tá muito gordinho. Ai, não acredito. Ai, irmão, eu não vou deixar você comer esse montão de comida. Até porque não faz bem pra você. Você não vai nem conseguir brincar. Me dá aqui pra cá, me dá. Você não vai comer mais isso. Uau! Irmão! Eu não acredito. Você já tá comendo besteira de novo. Olha só, seu refrigerante. Faz muito mal a nossa saúde. E olha só como você está redondinha, meu irmão. Você não vai conseguir mais brincar, correr comigo. Vem cá, deixa eu te mostrar como você está agora. Vem. Eu tô fortinho. Vem, 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 vem. Olha só. Olha só. Olha, irmão. Como você está no espelho. Ai, eu tô horrível. Irmão, você faz alguma coisa. Ah, com certeza. Ai, meu Deus. Eu tô muito... Tô muito cheio. É verdade, irmão. Por isso, eu tentei lhe avisar vocês aqui. Espera só um minutinho. Vamos fechar, tá? Vou lhe ajudar. Tá. Vamos. Ai, meu Deus. Olha só, irmãozinho. Isso sim é comida de verdade e super saudável. Toma. Isso aqui é comida, irmã? Sim, super saudável. Não tem um molhinho e um refrigerante. Não, você achou ele no espelho como você está redondinho, né? Isso aqui vai lhe ajudar muito. E aí, irmão, com o meu tudinho? Tudo, tudo bem? Tudo. Olha só, sua barriga até diminuiu. Viu? É verdade. Tá menor. Minha irmã. Irmãs, você pode trazer mais comida saudável. Mas é claro. Vamos malhar, irmãs. Olha só, irmão. Isso aqui é frutas. Hum, eu gosto muito. É uma delícia. Então, cadê a nossa, irmã? Não, eu recorri a frutinha. Hum, eu vou comer. Não, eu pego com ele. Não, eu pego com ele. Não, eu pego com ele. Vem lá, irmão. Ah, eu tô comendo, tá bom. Eu tenho que comer mais um pouquinho. Vamos, irmão. Você já comeu tudinho. Comei tudinho, irmã. Ah, mas agora você já está com uma buquinha. E eu já fiz exercícios. Vamos comigo. Exercícios? Sim. Agora? Agora, irmão. Ah, é bom, né? Vamos. E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 Maria Clora Mamãe acabou de chegar Se esconde Ok Entendido Alô João A mamãe foi embora Mufa Mas Maria Clora Fica atento Que o Papai Noel Pode estar passando A qualquer momento Tá bom? Câmbio Desligo Duas horas depois Tchau 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 O que é isso? O que é isso? Peguei, papai noel! Peguei, peguei! Peguei você, papai noel! Peguei! JP, sou eu, Maria Clara! Ué, cadê o papai noel? JP, nós dormimos! A gente nem conseguiu ver o papai noel passando! Não acredito! De novo! Olha só, Maria Clara! O lanchinho que nós deixamos pra ele, ele comeu todo! Sinal que ele gostou, hein? Olha só! Ele deixou nossos presentes! Que legal! Bom, nós vamos ter que esperar o próximo Natal pra ver o papai noel! Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal! Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal! E deixe, e deixe, e deixe o seu legal! E aí, chicleve?